Música Hey, hey, oh, hey, hey, oh, yeah A naranja é de um amor, eu que eu gosto por ti Não consigo encontrar, animar Não consigo encontrar, não consigo encontrar Procura amar, eu procuro calar Mas eu sei que um dia eu vou encontrar Alguém para amar, alguém para cuidar Companhia é sincera que eu quero ter Uma linda, corpo sensual Maravilha de mulher que seja especial Ouçamos no deslizante com emoção E tornou-la do lado do meu coração Once again tô à procura de um amor Que me ame com carinho e não me faça sentir duro Quero uma relação em que não haja decepção If you stay with me, my girl, não haverá separação Todos os dias bebe, eu só sonho em estar contigo Se ter distante, honey, já tornou-se um castigo Então girl, chegue mais, listen me, eu sou capaz De te amar por toda a life, contigo, te ver em paz A naranja é de um amor, eu que eu gosto por ti Não consigo encontrar Alguém para amar Não consigo encontrar Não consigo encontrar Não consigo encontrar Baby não olhes mal, sabes que isso dói Aquela dor no coração que eu só fui Eu preciso encontrar-te Amor como teu, baby volta para mim És tua minha lady Minha belezura Baby diz que sim I wanna be your real boy Baby can't do another boy Don't let go your real boy Eu preciso de alguém que me faça feliz Amar uma mulher e tudo que eu sempre quis E quando eu encontrar, juro que eu vou cuidar Eu te imploro, por favor, que eu serei feliz Esperar por ti eu ver e quero que eu sempre fiz Já consigo prever o meu destino Ao largo dela ela é eu só no nosso ninho Pra nunca mais vou ficar tão sozinho A grandeza do amor Eu te faço por te rilhar Não consigo encontrar Are you out of my mind? Não consigo encontrar 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 We the best, we the best, we the best niggas